Música Parabéns! Noite de festa em São Paulo. Entre muitos aplausos foram anunciados os 38 finalistas da categoria Artigo de Opinião da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Quando disseram meu nome, eu não acreditei. Eu abracei minha professora, demorei muito a cair a ficha. Foi muito bom. Além dos alunos, os professores de Língua Portuguesa foram premiados. Alguns ainda ganharam um prêmio especial, o de Relato de Prática. Eu estou muito feliz e ainda ganhei com a aluna, que é meu ponto de partida. A aluna é sempre o mais importante na vida de quem é professor. Então, se eu tivesse ganhado sozinha e ela não tivesse ganhado, essa felicidade nunca seria completa. A Olimpíada é organizada pelo Itaú Social em parceria com o MEC, o concurso de textos que está na quinta edição, premia alunos em fases regionais, também na grande final, em fase nacional. Realmente é um momento de coroação de todo o trabalho que foi feito ao longo do ano, pelos professores, pelos alunos. É um momento onde há esse encontro, que ele é supervaloroso. Valoroso.